E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um corte do Aftermath Connection. Eu, Eduardo Felipe e Romulo Marques falando sobre um assunto que bombou durante a semana. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você já participa do nosso grupo no WhatsApp de sorteios mensais de produtos. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop malheríssimo no centro do Rio, que está fechado na pandemia. Mas que eles possuem um site para que você compre. E eles vão despachar para todo o Brasil, bem embaladinho, tudo bonitinho. A Tunus, que faz camisas iradas, temáticas com jogos de tabuleiro. A bolsa que eu sorteio todo mês aqui no canal para quem é apoiador do PicPay. Para você carregar seus jogos com segurança. Caneca temática, porta-dado de couro. Um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorila 3D, que está sempre imprimindo um componente bonitão, bacanudo, para deixar o seu jogo lindo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E não se esquece, a gente está participando da fase final do Prêmio Ludopédia, na categoria Mídia Audiovisual e Mídia Digital. Vai lá, vota na gente, fortalece, que a gente os agradece. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete a máscara. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança para fortalecer. Valeu. Na reportagem, o ponto que ele aborda é que o mundo mudou. Beleza. Claro que o mundo mudou, meu amigo. Ele fala dos problemas de 2020 e tal, por aí vai e tal. E ele levanta uma questão, e que eu acho que a gente sempre pensou que essa questão iria prejudicar ou dificultar a vida de editoras menores. Mas, na matéria ele vira e fala, o Kickstarter hoje em dia é fundamental para um jogo fazer sucesso. Porque os jogos da linha Euro, ele falou, vai ter miniaturas lindas, como é que eu vendo muito isso? Como é que eu chamo a atenção disso? E no mesmo trecho ele faz uma parada que eu achei sensacional, que é a valorização dos criadores de conteúdo. Ele fala que é fundamental para um jogo ser lançado e ter um grande sucesso hoje e não ficar parado na estante das lojas, é ter uma divulgação entre pessoas que possuem opinião. Muito bom. Porque ele falou que é muito importante você receber o título de o jogo Euro do ano, sabe qual é? E ele compara isso na matéria dele. Ele vira e fala, meu irmão, se eu não fizer Kickstarter, onde você está mostrando o seu produto todo dia para alguém, com coisas que chamem a atenção, e você não usar um influenciador para poder divulgar isso, o seu jogo vai ficar encostado nas estantes. Ele fala assim mesmo, vai ficar parado no armário das lojas, não vai vender. É óbvio que eu fiquei feliz com esse tipo de informação, porque pelo menos a Fantasy Flight nos Estados Unidos reconhece a importância de quem gera conteúdo sobre o jogo estabeleiro. Qual é o pensamento que você tem, Edu? Que eu não sei se você chegou a ter ainda, porque a gente está discutindo sobre isso agora. Sim. É, enquanto você estava falando. Ah, fala aí, desculpa. Não, porque a gente sempre ficou com aquela, pô, o KS está destruindo o cara que quer começar. O cara que está fazendo o jogo dele na casa dele, vai fazer o financiamento coletivo, não vai conseguir, porque vem outras editoras maiores e fazem Kickstarter maiores. Então, você consegue enxergar esse problema batendo na porta das editoras grandes do nível da Fantasy Flight também? Cara, eu vejo o Kickstarter, o financiamento coletivo, como um modelo... Nem é um modelo de lançamento novo, não, né? Já tem um tempinho, né? Se a gente vê aí o Zombicide, quando saiu a primeira edição do Zombicide, foi através de Kickstarter, né, cara? Mas eu acho que é um bom modelo para editoras lançarem jogos e colocarem projetos para frente. Um modelo seguro, né? É seguro, exatamente, porque se bateu, vai lançar, se não bateu, mano. Um abraço. E é um modelo que tem um apelo, tem um apelo de marketing, talvez, se é a palavra exata. Mas tem um apelo muito bom, que é quanto mais você pagar, ou seja, quanto mais arrecadar, mais bônus vai ter. E, cara, o jogador, o gamer quer bônus. Quer firulinha, né? A gente tem um termo que a gente usa muito no X-Wing aí, nos jogos competitivos, que é miçanga, né? A gente quer miçanga, a gente quer... A gente não quer aquele tokenzinho de papelão, a gente quer, pô, um tokenzinho de plástico, um tokenzinho de metal, uma moedinha de metal, uma miniatura maneira, né? E, cara, a aparência... Pode parecer um pouco escroto do jeito que eu vou falar, mas... A aparência é o grande forte da Fantasy Flight hoje, né, cara? Não, sempre foi, sempre foi, sempre foi, né, cara? Sempre foi, sempre foi, cara. Se tu pegar aí, ó, TI4... É, o histórico dela é que tudo é um visual do cacete, cara. Tudo é um visual do cacete. Tu fala assim, vai lançar um jogo novo aí da... Fantasy Flight vai lançar um jogo novo e tal, tu já pensa como? Caraca, o negócio vai vir todo maneiro, todo não sei o quê. Eu tenho o Townhouse, que é da Fantasy Flight, e o tabuleiro é espetacular. Os detalhes do tabuleiro, a sombra das cadeiras, né, o detalhe que tá na mesa, os documentos e tal, a preocupação dele com a arte gráfica é absurda. E o Townhouse era antigo, hein? É antigo, é antigo. Agora, um outro ponto que, enquanto você tava falando, eu tava aqui guardando pra falar, é o seguinte. A FFG, né, a gente coloca esse ponto, né, que o futuro agora, né, o... A realidade, né, agora é o Kickstarter, né, cara? A Fantasy Flight agora, ela faz parte de um grande conglomerado aí de empresas, né? A Esmodi, né, ela tem a Fantasy Flight, ela tem outras diversas empresas, né? Nada impede também, a gente não sabe o futuro que essa linha... Assim, a gente sabe o que aconteceu, o presente dessa linha Euro, ela saiu ali da Fantasy Flight. Mas, nada impede de uma outra empresa... Da Hold Internacional... Da Hold Internacional, que é a Esmodi, pegar. Pegar e trazer isso pro mercado. Nada impede trazer, com a mesma qualidade, de repente, ou com o mesmo suporte. Ué, esse movimento de você lançar versões elevadas, né, bonitas, com mais investimento em design, aconteceu pra tecnologia das máscaras, né? Com certeza, sim. O Java, o México, e o... que ela já estava e virou cústico. Viro cústico, é. Esse é um tipo de projeto que eu fico feliz de ver, né? Por isso que eu, pessoalmente, fico meio chateado, né? De, poxa, que pena que a Fantasy Flight não vai mais investir nisso, mas eu acho perfeitamente compreensível, a partir até do artiguinho que o cara publicou ali, que a gente tá comentando hoje, que tem a ver com o que eu tava falando lá atrás, que eu acho que dá pra falar agora novamente. Hum, a Fantasy Flight é uma editora de blockbuster, né, de lançar coisas gigantes, de lançar coisas imensas, de fazer muito barulho, os lançamentos da Fantasy Flight, os estandes da Fantasy Flight, nas... Em outros eventos, ela sempre foi uma empresa muito barulhenta, né? Muito... Nesse espírito estadunidense de marketing e publicidade, né? Ela tava ali pra indústria do cinema, ela tava fazendo os blockbusters, tava fazendo os filmes do Bruce Willis, tava fazendo os Vingadores nos tabuleiros, pegando as grandes propriedades intelectuais. E eu acho que a Fantasy Flight perdeu um pouco, de repente, aí o bonde da história, de não ter reconhecido logo no início de que o blockbuster agora é Kickstarter. Kickstarter é literalmente uma explosão. O Kickstarter faz o blockbuster, né? Exatamente. Você tem uma gritaria de 30 dias... Ah, compra e compra, caralho! Porque quanto mais você comprar, mais vai ter. Convença os teus amigos a comprar. É uma coisa extremamente emocional participar. Eu já participei de, sei lá, centenas de financiamentos coletivos. A coisa é emocionalmente forte. Eu fazia um financiamento do dia em que, primeiro, eu ficava atento pra pegar um Willi Bird. Pra me sentir mais esperto, mais engajado. E pagar menos, pagar menos. E pagar 10 dólares a menos no negócio. Aí, depois, na medida em que, cara, sei lá, 3, 4 vezes ao dia, eu acessava lá o Kickstarter pra poder ver como é que tava no placado. Eu dava torcedor de empresa. É, é F5, é F5, é F5. Vai, porra, fazer um milhão, porra! Ah, vai, agora, sei lá, miniaturinha vai vir com um cajadinho a mais. Puta, que merda, poda! Cara, é muito louco o que acontece, é o envolvimento que você tem com o financiamento coletivo. Como com o bandeirão do Botafogo lá, balançando, né? Porra! ZumbiSider! O ZumbiSider, lá da Guillotine Games, é o Matrix desse negócio, entendeu? Você, sabe, não sei, existe o... É o Alliance Frontier, que foi o primeiro grande sucesso de jogo de tabuleiro no Kickstarter. Ele foi um fenômeno. Apresentou a planta do negócio pra indústria e falou, olha, gente, vende assim que vai dar certo. E, alguns anos depois, ZumbiSider pavimenta o caminho e fala, cara, é assim que se lança jogo. É o primeiro um milhão do Kickstarter, mano. A Carol botou aqui, é legal miniatura e tal, mas o jogo quem faz é a mercânica. A mesa, as pessoas que estão jogando com você, beleza. Não, mas isso não tá errado, não. Miniatura, beleza, não garante nada. Mas tudo isso acontece depois que você compra, né? É, sim. Um bom exemplo disso é o... Mas, assim, o que te faz comprar... Cara, tu tá naquela... Pô, acho que eu gosto dessa mecânica. Cubinho, miniatura, pô. É, um bom exemplo disso aí é o Blood Rage, né, cara? O Blood Rage é uma reimplementação de um outro jogo, acho que se chamava Midgard, né? Que não tinha miniatura, cara. Eram uns pininhos, assim, uns peãozinhos, né, cara? E era o mesmo jogo, cara. O Blood Rage é outro desses jogos... Pra mim existem jogos que são marcos na indústria, né? O Blood Rage é um desses. Que ele falou, cara, isso aqui é um iodo até meio medíocre. Assim, não é um jogo espetacular em medida alguma. Não, é um bom jogo, mas assim, é um jogo que tá lendo mediano. Só que uma produção tão pica, que você fala, cara, eu quero ter isso. Sim. O que era a sensação gostosa que eu tinha quando lançava algum jogo desses clássicos, iodo, jogos com mais de 10 anos, que ganhavam a oportunidade de ter uma produção caprichada. E muito obrigado por ter lembrado dos criadores de conteúdo, né? No texto ele vira e fala, não, os influenciadores têm que jogar, têm que mostrar. A porta de entrada, pra muita gente conhecer o seu jogo, vai ser os influenciadores, torcendo pra um dia as editoras nacionais pensarem nisso também. Isso, isso não é só pra, assim como o Kickstarter mudou a forma de vender o YouTube, a produção de conteúdo, mudou a forma de fazer marketing. Hoje em dia, marketing é basicamente você entender quem são os intermediários com a sua comunidade e investir no bem-estar desses intermediários. Isso é, você tem que comprar aquele cara, porque se você conseguir comprar aquele, comprar no sentido de, pô, o produto colabem com aquele cara, o Nelson, aquele cara tiver, realmente alinhado com o que você tá vendendo ali, ele bota a tua marca na mão de muita gente. O Evandro botou por muito tempo, antes de jogar, achava que o Blue Ridge era a Meritrash. Ele pode ser um exemplo de Eurotrash, cara. Mas tem cara, tem cara. Tem cara. Assim, eu vou defender as definições da minha época. Eu consigo entender perfeitamente o que é um Ameritrash, eu consigo entender perfeitamente aqui, que é um jogo Euro. Mas, evidentemente, essa fronteira é borrada, porque muito do que a gente chama de Meritrash é uma questão estética da produção do jogo. E muito do que a gente fala de Euro é igualmente uma coisa estética da produção do jogo. Aquelas ilustrações todas, mais ou menos, com a mesma cara medieval-oid, aí cubinho pra cá. Tom pastel pra cacete. Existe uma semiótica ali, existe um cara, dá pra fazer um trabalho de design e falar o cara, tá aqui circunscrito qual é o estilo de design que é feito pra produção de jogos europeus. Eu não tô falando de game design, né? Tô falando de design gráfico mesmo. E por a Fantasy Flight ser essa coisa de blockbuster, bem alinhada com esse espírito hollywoodiano da coisa, né? Porque os caras sabem fazer bem isso. Os caras são, produzem os maiores, você pensa em Disney, você pensa em Broadway. O lance dos caras é produzir espetáculos, os caras criaram show business, né? E, obviamente, essa mentalidade perpassa toda a produção cultural deles em alguma medida. E a Fantasy Flight representa isso.